Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu nome é Felipe e desde já te peço que você se inscreva, deixa o seu like e me siga no LinkedIn, tá? Felipe Arruda Matos. É bem fácil de me encontrar lá, mesma foto aqui que tá no perfil. Lá eu tô sempre publicando algumas coisas, debatendo alguns assuntos e você pode conversar comigo de forma mais rápida, caso tenha interesse. Bom, a gente tá aqui na planilha, né, na playlist, desculpa, de projetos de automação de marketing, tá? Essa aqui é a aula 2 e hoje vamos falar de tags, né? O que é uma tag? Bom, a grosso modo, uma tag são pequenos trechos de códigos criados para realizar o monitoramento de ações e permitem adicionar e gerenciar facilmente vários tipos de tags e pixels de rastreamento no site, ou seja, quando a gente tá trabalhando com o Google Tag Manager, as tags pra gente lá são pequenos trechos de códigos que a gente pega aí de plataformas de rede social, por exemplo, né, o pixel da meta, tag de conversão do Google Ads, todos aqueles pedacinhos, aqueles trechos de códigos são tags que vão servir para um determinado objetivo, um propósito ali, que seria monitorar alguma ação, né, dentro do nosso site ou aplicativo que a gente esteja utilizando, então a gente pode fazer monitoramento de compras, de cadastro e um lead de um formulário, né, pra captação de um lead, então tá aqui um pouquinho do nosso conceito. A gente tem alguns tipos de tags, né, que a grosso modo dividimos aqui por quatro etapas, que são tags de análise, que é por meio delas a gente pode monitorar ações realizadas dentro do site, temos as tags de conversão, né, que possibilita o monitoramento de ações como o preenchimento de um formulário, compra de um produto, né, isso a gente tem como exemplo tag de conversão do Google Ads, e temos tags de monitoramento de eventos, que é possível acompanhar, por exemplo, quanto tempo o usuário passou no site, onde ele clicou, se ele fez um rolamento na página, né, tag de monitoramento de eventos no GA4, né, onde a gente faz ali o rastreio realmente das ações possíveis dentro de um site e colocamos pra serem monitoradas dentro do nosso GA4 através de tags, ele captadas como um possível, ou uma ação mesmo realmente de conversão. Bom, temos as tags de terceiros, que são tags de outras plataformas que podem ser instaladas e implementadas no seu site. É um exemplo disso, como eu já tinha falado, pixel da meta, tag de conversão do Google Ads, a gente tem, por exemplo, tags do Hotja, tags de RD Station, enfim, a gente tem uma gama de tags que podem ser implementadas ali dentro do nosso GTM em várias plataformas que nós podemos configurar pro nosso negócio. E aí, uma máxima aqui que eu coloco e deixo pra vocês é que o tipo de tag utilizada varia conforme a ação que será monitorada, né, então, você não, não necessariamente, você não vai ser produtivo se você colocar uma tag de conversão quando você quer realizar um monitoramento, por exemplo, né, são objetivos diferentes, né, a não ser que isso seja realmente ali o objetivo da sua campanha ou da análise final que você queira que o seu usuário ali, ele execute. Bom, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, me sigam no LinkedIn e até o próximo vídeo.